E aí rapaziada, tudo joia com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de caçada gamer, tá? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu posso dizer que é uma das minhas melhores caçadas. Não é porque eu paguei barato, não é por... N motivos, mas sim porque eu peguei dois itens aí muito legal, tá? Que... é, são dois itens legais, tá? E o restante também foi muito importante aí na minha infância, tá bom? Então eu peço pra vocês aí, acompanhem o vídeo, deixem aquele like e se é novo no canal, se inscrevam ainda e bora pro vídeo. Hoje é domingo pela manhã, eu vou lá em Guarulhos entregar aqui, ó, um item que foi vendido lá da facada gamer, hein? Tá aí, ó, Donkey Kong 2, foi vendido aí pro nosso amigo Gil, obrigado aí Gil. Tô indo lá também, tô indo fazer uma entrega de um Atari que eu vendi, né? Saiu no leilão lá no grupo do Face, fazendo essa entrega aí. Vou aproveitar, vou passar lá na Feira do Rolo. Agora é tarde pra caramba, agora é... não dá pra vocês verem aí. Deixa eu ver, nem eu tô vendo aqui, cara. Ah, 10h57 agora, já tá tarde pra caramba, vou chegar lá umas meio-dia, por aí. E só vou encontrar coisa caro, mas vou dar uma passadinha lá, né? Às vezes a gente consegue alguma coisa legal. Eita gota, hoje a feira tá bombando. Eita gota, hoje a feira tá bombando. Eita gota, hoje a feira tá bombando. Faz um 50% nele? Faz 60% Aí me lascou 3x2 3x2 E o Play 1 tá quanto? 50% eu vou fazer 40% Aí é do Nintendo Wii 10 Ah, mas esse aqui não tá lendo não, hein mano Não, esse aí não garanto Esse aqui não tá lendo não Faz um menos aí Agora o pequenininho, pode ver Tá lacrado Tem só pra isso É, aí é só Esse aqui é quanto? Esse aí 60% faz 50% pra você Esse aí tá certo Aí aqui eu vou fazer pra você 100% Tá bom? Fechou? Aí não dá não, pô Sabe por que? Esses Play 1 aqui, cara Cara, é ruim pra caramba o delay Tá funcionando Não consigo, já vendi um hoje Bom, faz os 3x100 Eu fico Aí eu arrisco desse aqui não tá funcionando Não, esse aí tá certo Ah, mas esse aqui não quer dizer muita coisa não, pô Faz 100 aqui, ó E nós fecha esse pacote aí Ó, vou fazer 120, tá bom? Não, sem conta Aí a gente já fecha tudo aqui, pô Esse aí ele tem imagem, leitor não, mas a imagem tá perfeita 120 Então, aqui já é prejú Não, não é prejú, eu não vou garantir leitor Aqui já é prejú É, aí a gente pega um pelo outro aqui 120 Esse aí tá perfeito, boleto, qualquer jogo Esse pequenininho tá lacrado Esse aí também tá zero Esse aqui tá com... Olha as marcas de chave aqui, ó Não tem nada, pô Isso aí quando o cara destrava Quebra mesmo aqui, ó Olha aqui, ó As marcas de chave Seisão pra fechar? 110 Não, aproveita aí seisão, vou puxar a nota agora Aí garoto Tá sem sacola aí, o corinthiano aqui Essa sacola do corinthiano aí é quanto? Essa sacola do corinthiano Peraí, peraí Ajuda aí Bonita essa aí, mano Vamos ver aí se sobrar dinheiro Se sobrar dinheiro eu pego umas aí Sacolana do corinthiano boa aí Ó mesmo Enchei de game Pode, pode sim Valeu, obrigado, hein Ó Valeu, até mais, hein Bom, e testando em casa Aqueles dois Playstation 1 Cada um tinha um defeitinho, sabe? O Playstation 1 Fat Ele não estava funcionando E o Playstation 1 Slim Ele estava com o leitor zoado, tá? E o Super Nintendo aqui, ó Ele também está com problema, tá? Os dois PS1 Eu acabei passando pra frente, tá? Eu fiz um lote aqui de itens Com problema, né? E passei pro rapaz que ele conserta, tá bom? E o Super Nintendo ficou aqui ainda É o mesmo lado do vídeo Ele está com um problema de imagem Esse Super Nintendo aqui, ó Então foi só o preju Essa parte da caçada Olha Olha quantas fitas aí? R$2,00 de qualquer preço, só R$20,00? R$20,00 F0, Yu Yu Hakusho Mais funcionam essas fitas aqui? Pode Acho que tinha 5 aí Só que estava meio zoado, mano Eu não sei te falar Essa Lamborghini aqui eu conheço, hein? Essa Lamborghini aqui, ó É Eu vi ela lá Outro dia aí na feira R$2,00 qualquer peça R$2,00 é R$2,00 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 Se levar tudo aí, tu faz quanto? Faz 5 cada uma? Cada uma Vamos levar tudo, de uma pancada Você faz quanto? No máximo dá para fazer aqui Quando sair dá para fazer não Fecha em 10, eu levo tudo Ah não, cara Eu não estou ganhando nada Mas você vai vender tudo uma vez, pô Tá quanto os Play 1, amigo? Play 1 é quanto? E aquela fita ali, ó Do Mário? Tá, obrigado, hein? Aí, rapaziada Vim trazer aqui, ó O Atari pro Aldo, né O ganhador aí do Atari E a gente acabou fazendo um negócio aqui, né A gente fez aqui umas troquinhas e tal Uns acordes Que esse Atari aqui, eu vou voltar Vou voltar com ele, tá Eu vou fazer um leilão desse Atari Vou fazer um leilão desse Atari E um leilão desse Playstation 2 aqui, tá E ele me deu um desconto nessa fita aqui, ó Na Donkey Kong 2 original Essa fita aqui vai direto pra coleção, cara Tá muito novinha ela E essa fita aqui tem um valor sentimental muito grande pra mim Tava explicando pra ele, né Meu primeiro videogame foi o Super Nintendo Com essa fita aqui, ó Donkey Kong 2 E essa tá muito novinha Então vai direto lá pra minha coleção, tá? E Aqui, ó Esses dois itens vai pra leilão ou venda direta? Eu vou colocar lá no grupo lá É, rapaziada Peguei esse Asteroids aqui também, tá Lá na feira E o Frog Tudo de Atari Esse aqui, ó Tem Activision atrás E aqui é a fita do Gil lá Que ele adquiriu aí na facada gamer Beleza? Vou lá entregar Aí galera Chuva Chuva na caçada, ó E eu tô com Um negócio zoado aqui do Parabrisa Socorro! E esse vídeo aqui Ele tá sendo gravado Depois de muito tempo Que essas coisas aconteceram, tá? É Aquele Playstation 1 Eu acabei leiloando ele Esse é bem baratinho Tá? E o E o Atari Eu fiz uma venda direta, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou Na minha coleção O Donkey Kong 2 Tá bom? Bom, primeiro Eu tive o maior prejuízo Com o Donkey Kong 2 Que o Donkey Kong 2 Que eu tive na minha infância Não era aquele que tava Million Seller, sabe? Aquele adesivinho de Million Seller Eu participei de um leilão E eu comprei Essa fita Donkey Kong Né? Com a Etiqueta aqui Million Seller Eu paguei nessa fita Ela veio assim Ela veio com essa caixa Pirata Isso aqui Pirata E o manual Esse manual aqui Ele é original Aí veio desse jeito Assim, né? Com a fita Original Veio por 180 reais Se eu não me engano Eu paguei 180 reais A galera que acha Que eu pago barato Nas coisas aí Tá aí 180 reais Beleza? E Eu acabei vendendo A fita Tá? A fita Que eu tinha Milion Seller E deixei essa daqui Do Aldo Tá? Na coleção Ela ficou Aqui Bem bonita Tá? E tá aí Pra minha coleção Aí eu conservei Aqui O manual Original Agora eu preciso Só pra completar Ela De uma caixinha E um berço Original Tá? Então quem tiver aí Se desfazendo Vendendo Dá um toque aí Beleza? E tô Estou bastante feliz Desse item Está na minha coleção Que é um item Que foi muito importante Pra mim Porque ele foi O primeiro jogo Tá? Do meu primeiro videogame Que foi o Super Nintendo Então essa fita aqui Ela tem um valor Pra mim Inestimável Tá bom? Tô bastante feliz De ter ela aqui Do jeito que eu tinha Antigamente Agora o outro item Foi um item aí Que vocês já viram Já o spoiler dele Nenhuma das lives Que eu fiz Ele tá bem aqui Que é o Playstation 1 Tela A tela do Play 1 Sei lá Se eu falei certo Se eu falei errado Mas tá aqui A telinha do Play 1 Olha só que beleza Que bacana Essa telinha aqui O meu Play 1 O PS1 Eu já tinha E não tinha Essa telinha aqui Que essa telinha É até engraçado Naquela época Do Playstation 1 Quando eu ia Pra feira Ou então Pro mercado Ali com a minha mãe Eu deixava ela lá Fazendo as compras E ia pra uma lojinha Que tinha lá No mercado mesmo Uma lojinha só de games E ficava namorando Essa telinha aqui Eu achava a coisa Mais bonita do mundo E ainda acho E graças a Deus Eu tive a oportunidade De pegar ela Com o Alex Eu dei Uma telinha Que eu tinha aqui De Gamecube Que ele mesmo Consertou Conseguiu consertar E voltei mais uma graninha Pra ele lá E fiquei com Esse item aqui Pra minha coleção Ele me fez Nossa Ele me fez Um valor mal bacana Ele me ajuda demais Pra completar Minha coleção E olha só que legal Eu posso fazer Mais pra frente Um vídeo Somente dessa telinha Mas só pra vocês Verem aqui agora Tem aqui Os dois parafusinhos Que vem Tem aqui Uma Uma conexão De fone Aqui um AVI Um AVI Também tem Mais uma conexão Aqui de AV 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 ALT Isso aqui Eu ainda não testei Essa parte aqui E tem aqui O Encaixe Pra fonte Tá bom Então aqui Pra você ligar É basicamente Só isso Você só liga a fonte Aqui E ele já está funcionando Essa tela também Ela pode ser dobrada Aqui Olha que legal Aí fica aquele Mesmo esquema De notebook Olha aí Que bacana Aqui é o limite Dela Aí você pode Deixar assim E quando você For carregar Pra viajar Sei lá Você pode deixar Assim Guardadinho Olha aí Que legal Pronto Agora a gente vai Testar aí O Play 1 Com um jogo Que eu peguei Lá Com o Japa Tá bom Lá na feira Ele me vendeu Esse item Aqui Por R$50 Tem que Go Fighters 99 Original Do Play 1 E Você sabe Já foi direto Pra coleção Tá aqui Aí Veio aqui Um manualzinho Bem da hora Cara Deixa eu arrancar Direitinho Esse manual Aqui Pra não dar B.O. Pronto Olha aí O manual Tem aí Uma tela Tem o K Tem bastante coisa Aqui Bem interessante O ruim que é japonês A gente não vai entender Absolutamente nada Eu pelo menos Não entendo Sei que a galera Que assiste aí Os vídeos É bem mais inteligente Que eu E deve entender Pra caramba Só eu Que sou O Noob mesmo Em japonês Não entendo É nada Tá aqui Manualzinho E a gente Vai testar O Play 1 Tá Com esse jogo Aqui Aí tem o mesmo esquema Da The King 98 Tá aqui mostrando Todos os personagens Os seus golpes Olha aí Que legal Tá vendo Tá tudo aí Olha os golpes Aqui Tá vendo Beleza gente Então Vamos lá Vamos testar aqui O bicho Já liguei a fonte Ali Já numa tomadinha Agora Agora a gente Vai ligar A fonte Aqui Tá Essa telinha Aqui Gente Ela tá com um pouco De Ela tá com um probleminha Vocês vão ver Aqui agora Como é que tá Então Você coloca aqui O CD Coloquei aqui O CD E agora A gente Vai ligar Olha aí Funciona Funciona Bom Eu deixei aqui Ela com um volume Bem baixinho Aí eu acho Que por isso Que não deu problema Mas se vocês Assistirem a live Tá com volume alto Ele dá uma Interferência na tela Que eu acho Que deve ser Alguma coisa Que tá solto Que mais pra frente Vou tentar abrir E tentar resolver Esse probleminha Se eu não souber Depois eu mando pro Alex Ele dá uma olhadinha Pra mim Mas tá aí Eu tô super feliz A telinha Basicamente Tá funcionando tranquilo Tá funcionando de boa Aí ó Imagem Som né Só que eu acho Que o jogo Não pegou ainda não Será que é porque Eu tô demorando Muito com ele aqui Pera aí Demorando assim Eu tô demorando aqui Tô chacoalhando Aí pode chacoalhar O leitor né Mas vamos lá De novo Vou tentar chacoalhar O mínimo possível Tá Tá vendo aqui ó Tem uns ajustes Pra você melhorar Aí a luminosidade Tá E aqui ó O volume Tá vendo Pra você abaixar E aumentar E aqui são as saídas De áudio Aí ó Funcionou agora Eu acho que é porque Eu tava movimentando Muito né Vamos lá Vamos lá Pega Tá aí ó Funcionando certinho Galera Deixa eu aumentar aqui O áudio Tá Vai Vai ir direto Pra Pra apresentação do jogo Olha aí ó O áudio sendo aumentado Aí eu acho que vai dar Um Uns bugzinhos na tela Deixa eu ver Aumentar tudo Não Agora tá de boa Graças a Deus Então né Olha aí Que bacana Gente Esse item aqui ó Nossa Eu pago um pau até hoje Tô super feliz Com essa aquisição aqui ó Só foi item top Só gente Foi essa aquisição O Donkey Kong 2 Que a gente vai testar agora Tá E o outro item Eu vou deixar Pro próximo vídeo Tá bom Tem mais um item aí Que Nossa Pra mim também Foi sensacional E eu vou deixar Pro próximo vídeo Tá Aí ó Da hora né Agora a gente vai testar Donkey Kong 2 Então agora Agora a gente vai testar Aí a Donkey Kong 2 Tá Tô aqui com o meu Pro System 16 Esse daqui É um clone Do Super Nintendo Se você não sabe O que que é esse daqui Eu aconselho você A assistir o meu vídeo Onde eu adquiri ele Tá bom Vai tá aí O card Pra vocês assistirem depois Beleza Então a gente vai testar É bom que a gente até vê O funcionamento Desse daqui No Pro System Né Vamos lá Esse daqui Que era um clone Que poucas pessoas Sabem da existência dele Entendeu É um clone De Super Nintendo E outra coisa Eu não Não fiz nenhuma Modificação Tá bom Na Na imagem aqui Essa daqui é a imagem Que vocês estão vendo De eu só ligar o cabo E já era Não fiz nenhuma Modificação Na minha TV O áudio E o vídeo Aqui Tá tudo normal Entendeu Aí ó Funcionando Tem até alguns saves Aqui Olha que legal Vamos ver onde é Que a pessoa parou Né Ah Parou pertinho Então tá aí ó Funcionando perfeitamente Cara Que legal Tô muito feliz aí Com as aquisições Tá E não perca a segunda parte Desse vídeo aqui Tá bom Onde eu peguei Um outro item Bastante ó Bastante top Que pra mim É o melhor Dos videogames O próximo item Que eu vou mostrar Tá bom Na parte 2 Então galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aí no canal Se não é inscrito ainda E acompanha os outros vídeos Beleza Enquanto isso Eu vou jogar aqui E até a parte 2 Falou galera É morri mano